Pois não, eu sou Ted Werenia, dos Estados Unidos, do estado de Colorado, e eu vim aqui para as obsequias de Dom Luiz, e conheci desde o ano 1986, 87, não, 86, sim, eu sou diretor do colégio de St. Louis de Montfort Academy, no estado de Pensilvânia, e eu sou retor uns 20 anos. Como eu disse, no ano 86, eu conheci ele na fazenda do Senhor de Amparo, eu me lembro da visita dele com ele lá, e nos Estados Unidos, a ideia de nobreza, realeza, é uma coisa inédita, não se tem, é contra a Constituição dos Estados Unidos ter um título de nobreza. Então, com isso, a ideia de um nobre, um rei, um imperador, ainda mais, conhecendo uma pessoa assim, é fora de série. Não, infelizmente, a maioria das pessoas acham mal, monarquia e império, imperialismo, etc. Mas, todos os americanos, não conheço nenhum, que não goste da ideia da nobreza, e não conheço nenhuma pessoa que não tenha alguma admiração pela rainha, por exemplo, Elizabeth. Ela é muito conhecida, muito as notícias, todo mundo segue as notícias dela, que estão acontecendo na família real da Inglaterra, então, por causa, realmente, por causa dessa ligação que nós tínhamos com a Inglaterra, eu acho que, ainda assim, muitos americanos admiram e têm muito interesse no que acontece nos países que têm nobreza e que têm monarquia. Sim, eu estava pensando, quando o senhor pediu esta entrevista, qual que seria uma história bom para contar. Eu me lembro, uns 15 anos atrás, nós estávamos em Kreuzfeld, França, e Dom Luiz estava para um congresso universitário que eu ia haver lá, em Alemanha, ou na Áustria, talvez. Enfim, ele estava na Europa naquela época, e eu estava com alguns estudantes da academia, nós visitamos sempre no verão, visitamos a França e a Europa, e Dom Luiz estava naquela época, e estávamos havendo uma conversa pequena com ele e alguns estudantes, etc. E, eu não me lembro porquê, mas eu acho que Dom Luiz, sabendo que os Estados Unidos é um país protestante, em geral, mais protestante do que católico. Então, ele começou a relatar uma pequena história que ele deu uma vez. Ele disse que tinha um homem, isso é totalmente ficcional, mas mostra muito bem a diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Então, ele disse que tinha um protestante qualquer, que estava numa situação muito mal, porque ele ficou zangado, ficou enfurecido, e teve uma luta entre ele e outra pessoa, ele ficando tão furioso, no fim, ele matou outra pessoa. Mas, teve algum jeito de esconder a matança que ele fez, e depois de algum tempo ficou pesando na consciência dele. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Estou com esse pecado grande que eu fiz. Ele estava querendo perdão, pedir perdão de alguém por esse pecado, de Deus, claro, mas como fazer? Então, ele queria primeiro ir para o ministro dele, não sei qual religião protestante era, ele foi para o ministro dele e disse que queria conversar com ele, não sei o quê, e eu disse que está bem, vamos conversar. Então, eu tenho um problema, eu fiz uma coisa errada, eu queria conversar com o senhor sobre essa situação, e ele disse, pois não, fala o que quiser, não sei o quê, não, mas eu fiz uma coisa muito mal, muito mal mesmo, não sei o que fazer. Ele disse, não, por favor, diga qualquer coisa que aconteceu. Então, e aí ele disse, bom, aquilo parecido, tal coisa assim, depois eu matei um pessoal. E eu, por favor, fico furioso, fica fora daqui, eu não quero saber de você, saia daqui. Fico furioso. Ai, ainda pior, porque agora eu fui, fiz uma coisa errada e até o ministro, meu ministro não me gosta, não me trata bem. Então, saiu de lá com ainda mais problemas de consciência, porque ele sabia que tinha feito alguma coisa errada, e depois foi para outro ministro, não sei o quê, mesma coisa, e ficou oferecido, né, o ministro, etc., ele não sabia o que fazer. Então, no fim, decidiu ir para um padre católico, talvez ele possa ajudar na situação. Então, bateu na porta do padre, não sei o quê, entrou lá, e o padre deixou entrar, conversar com ele, e como nós estamos conversando aqui, ele disse, bom, então, o que você tem a dizer? Não, que eu fiz uma coisa muito errada, muito ruim mesmo, eu tenho muito problema de consciência, eu quero pedir perdão, mas eu fiz uma coisa muito, muito mal. E o padre disse, não, então, o que você fez? Não, não, mas foi muito, muito mal mesmo, é terrível, né? Então, o que você fez? Não tenho problema, eu posso ajudar, não sei o quê. Então, não, mas o que eu fiz é que eu matei. E o padre disse, e quantas vezes, meu filho? E essa história é contada pelo Dom Luís, o príncipe Dom Luís, eu fiquei encantadíssimo, porque quantas vezes, então, a igreja católica é cheia de bondade, cheia de perdão, em qualquer coisa, quantas vezes quiser, por assim dizer. Claro que não é tanto assim necessariamente, mas a história é contada por Dom Luís, eu fiquei muito impressionado e sempre tive mais amor à igreja por causa dela e essa história que eu vi. Eu fui impressionado com o número de pessoas interessadas e também todo o ar de realeza, a gravidez que está por volta, a serenidade dentro da sala, onde o corpo dela está. Fiquei muito impressionado. Bom, sendo americano e sabendo que nós somos uma república, e se tivéssemos uma nobreza, se tivéssemos um imperador, por assim dizer, eu acho que faria muito bem para a alma, para o americano. Já nossa admiração para a rainha Elizabeth é pouca, porque ela, sendo protestante, não é muita coisa. Mas, ainda assim, toda que ela lembra da cristandade, que veio realmente da igreja católica, né? Então, eu diria que nós, muitos americanos, ainda que não, talvez querendo uma monarquia hoje em dia mesmo, talvez, ainda assim nós temos muita admiração, muita veneração para os que têm essa. E eu sugeriria que os brasileiros, eles apreciariam muito mais o que eles têm, porque é uma coisa que, nos Estados Unidos, é ilegal ter nobre. Então, aqui, tendo isso, é uma coisa extraordinária. E ficamos muito contentes de saber que tem.